Fala pessoal, beleza? Aqui é a Dermelo com mais um vídeo do jogo Fishing Planet. Agora a dica é para capturar o peixe Thunder Canadensis no lago Emeraldi. Então a gente vê aqui que ele tem preferência pela isca natural, né? Os peixinhos vivos, que seriam os peixinhos pequenos, os tanksugas, tá? E na isca artificial aí, a preferida dele é minhoca, grubis, colher estreita. A gente vai tentar a captura dele aí utilizando a vara de boia, a vara feeder e é uma vara com isca artificial, tá bom? Até por conta do horário desse peixe aí nos climas, fica um pouco mesmo difícil a captura dele. Eu estou começando aqui na previsão tempo de sol, tá? Então, eu recomendo sempre colocar aí à noite, tá? Para a captura desse peixe. Já no clima aí chuvoso, né? Pode colocar aí após as 16 horas que já começa a capturar o peixe, tá? E vai até a madrugada, até umas 3 horas da manhã, tá bom? E no tempo aqui nublado, também pode iniciar aí após as 16 horas que também começa a captura, tá bom? E também à noite continua a mesma coisa. À noite até umas 3 horas da manhã ou até umas 5 também consegue, né? Então, não tem mais atidão aí no horário à noite, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, tá? O spawn que eu vou utilizar é esse aqui. Beleza. Então, eu estou no tempo de sol. Eu já vou mudar aqui para o horário das 21 horas. Eu vou pegar aqui o barco, tá? Mas você pode utilizar o caiaque aí. O preço do aluguel dele aí por dia custa 500 em dinheiro. Tá bom? E, bom, enfim, temos que chegar próximo àquela rocha ali, ó, na frente. Então, vamos pegar aqui o barco. Bom, vocês vão chegar próximo àquela rocha, tá bom? É... Pode chegar bem perto mesmo. Beleza. Beleza. É... O spot desse peixe costuma ser bem próximo aqui a essa rocha, toda essa localidade aqui, tá? Você consegue aqui ou também mais ali no fundo, tá? Próximo a um tronco que tem ali, ó. Tá bom? Mais aqui que você consegue com mais frequência esse peixe. Aqui a captura dele é aqui. Beleza? Então, vou tentar a captura dele aqui e já volto. Bom, vou começar aqui primeiro com uma isca artificial, tá? Vou começar aí com o jig head, 14 gramas, anzol 3 barra 0 e minhoca 10 gramas. Depois eu vou mudar a isca artificial também, tá bom? Pra você aí, uma isca mais compatível aí o seu nível pra tá aqui no lago também. Então, eu vou tentar aqui dois modos aí de capturar. Primeiro, vou ir no stop and go, tá? Depois, no lift and drop. Então, a gente consegue capturar ele no stop and go e no lift and drop. Vou começar aqui no stop and go. A isca tem que dar uns pequenos saltos, então você vai trazendo ela aí com muita paciência, tá? Esse peixe é um peixinho chato, ó. Tá aí, já capturamos um Sander canadenses de troféu, beleza? Saiu o primeiro peixe capturado. É... Tá, vou tentar agora aqui no lift and drop. Também. Então, você vê qual que é a melhor... Você pode tentar, né? A melhor forma que você achar a melhor é pra conseguir a captura desse peixe. A força aqui... A força da fricção, né? Eu deixo aí faltando aí uns dois. No caso, eu vou mostrar depois o meu equipamento que eu tô utilizando. E você pode deixar a velocidade aí do molinete. Em três, três aqui no caso, né? Que é o meu... O máximo aqui são quatro. Então, eu deixo ela no três. É pra dar um salto na isca mais rápida, tá bom? Então, eu vou tentar trazer aqui no lift and drop. Lift and drop é só você puxar um pouquinho a linha. Você vai dando um leve tranquinho na vara. E aí 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 é um sander canadenses único consegui a captura dele aí utilizando a essa isca né minhoca que é uma isca que tem uma preferência grande tá para vinho único então aí a captura do único bom vamos dar continuidade aqui então vou mudar a isca tá eu vou colocar outra isca aqui de preferência dele não vou colocar uma colher estreita repara aqui que o anzol é um barra zero então não vai vir um peixe tão grande tá quanto maior a isca você sabe que a a culpa quanto maior o anzol aí né no caso tamanho dele você sabe que melhor a chance de vir de fisgar um peixe grande tá então aqui pode ser que venha um comum né ou um de troféu também vamos tentar sempre deixando a isca cair aqui no fundo tá trabalhando aqui no stop em gol e aí e aí Obrigado. Vai atacar uma para capturar esse peixe, porque ele demora a fisgar. Então, está aí, um Sander canadenses. Lembrando, sempre deixando a isca cair lá no fundo do lago. Espera lá cair. Vou tentar trazer agora no Lich and Drop. E aí, um Sander canadenses. Bom, então, mostrando para vocês aí com uma vara de isca artificial, tá bom? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tentar aumentar até o gama aí do vídeo, né? Porque está à noite. E vou mostrar aqui para vocês também outro ponto, né? Que vocês conseguem a captura. Então, no caso, eu parei aqui, né? Em frente a essa rocha aí, tá? E agora, eu vou com a isca... Bom, só para avisar, olha... Deixa eu só desligar aqui primeiro o motor. Não vou deixar ligado mesmo. Só para mostrar aqui para vocês o seguinte. No caso, eu estou com uma vara feeder aqui, beleza? Mas, o spot continua sendo o mesmo, né? É aqui, quase em frente a essa rocha, tá? Ou você pode ficar aqui esperando, né? O peixe fisgar. Ou se você tiver um suporte de vara, é onde eu vou agora. Que é mais fácil aí da gente... Da gente capturar, tá bom? Então, peguei o barquinho. Então. Beleza? Vou pegar aqui o... O pote de vara. Tá? Colocar ele mais ou menos aqui. Então, beleza. Fazer aqui mais ou menos o arremesso. Estou utilizando a isca peixes pequeno. E o anzol 3 barra 0. Vou tentar com a isca Chinas, tá? A altura da boia aí. Pode deixar uns 80 centímetros. Também. Pode ser de 80 a 2 metros. Você consegue. Vou deixar aqui 80 centímetros. 75. Tá bom? Tá bom? Vamos nessa. Bom, já volta aí quando estiver próximo, tá? Da captura. Vou mostrar pra vocês. Peixe aqui fisgando. Vamos ver. Tá aí um Sander canadenses. Estão utilizando aí a isca peixes pequenos. E anzol 3 barra 0. Tá bom? Então, peixinhos pequenos. Anzol 3 barra 0. Depois eu mostro o equipamento. Já tem outro ali também já no Shine. Vou até deixar aqui. Logo, logo já. Parou. Então, daqui a pouco eu mostro o meu equipamento. Vou só capturar com a vara de boia também pra mostrar pra vocês que consegue. Com a isca Chinas também. Tá bom? Então, já volto aí. Aí que vai fisgar. Vamos ver. Aí. Tá aí um Sander canadenses com a isca Chinas Anzol 3 barra 0. Tá? Então, vou mostrar agora aqui o meu equipamento. Então, vocês viram aí o ponto que eu utilizei aqui, tá? Então. Bom, aqui no meu inventário, vou começar com essa vara de boia. Claro que não é uma vara de boia aí, que é uma vara de pesca, né? De praia. E ela não é, na verdade, pra captura aí desse peixe. Você pode utilizar uma vara mais leve. Mas como eu tava com essa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas, na verdade, a altura aqui da boia pode ser de 70, tá? Centímetro até 2 metros. Então, pode colocar na altura que você quiser aí. É... A isca Chinas e o anzol 3 barra 0. Tá bom? É... Nessa... Nessa vara aqui de isca artificial, eu utilizei aí a GIG Winner 270, né? Com a resistência de linha de 1,5 kg a 6 kg. É... O molinete com a força máxima de fricção de 6 kg, praticamente. Essa linha de multifilamento de 0,22 mm com a resistência dela de 7,7 kg. Então, estou utilizando o líder, no caso. Não tô com o líder. Aqui não precisei de líder, né? E temos aí a colher estreita ou... Você pode utilizar aí um GIG Red 14 gramas, anzol... Opa! Anzol 3 barra 0, o 2 barra 0 ou se você tiver o 9, o 2 barra 0 também consegue. É... É... A isca aí pode utilizar a minhoca, tá? O GRUB também você pode conseguir. É... Você também consegue aqui com o CHAD. Então... É... Não tem, assim... É uma preferência dele, é a minhoca. Então, vou deixar aqui, né? Como a minhoca, tá? Também agora vou mostrar aqui a VARA FEEDER. A VARA FEEDER, estou utilizando essa Lake Pro 370. Resistência de linha de 2 a 6 quilos. O molinete, a força máxima de fricção dele é de 6 quilos. A linha também de multifilamento é a mesma lá que eu utilizei na outra VARA, né? De 0,22 milímetros. Estou utilizando aqui um FEEDER. Sem nenhum engodo, tá? E esse MONOLIDER de resistência de 6,5 quilos. Anzol 3 barra 0. Peixinhos pequenos como isca. A altura aqui do MONOLIDER, deixei de 1 metro. Então, tá aí. Só pra mostrar pra vocês também aí o CESTO DE PESCA. Então, tá aí, ó. Consegui o SUNDER CANADENSE ÚNICO, né? O DE TROFÉO. Vieram 2 PICÃO VERDE e depois o SUNDER CANADENSE, beleza? 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 Então, tá feito aí pra vocês essa dica pra capturar aí o SUNDER CANADENSE aqui no Lago Emerald. Espero ter ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal pra continuar visualizando as novas dicas do Fishing Planet. Então, muito obrigado. Valeu e até a próxima. Abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri